E aqui Vamos Jogando Oi, oi, tô aqui Tô aqui Eee, rapaz, tá cheio. Fala aqui. Já iniciou lá o bagulho? Não. Quato? Iniciou lá o bagulho? Não, não, não. Tô esperando você. Mano, tô falando da live, pô. Primeiro que se fala. Pode ser segundo. P.T. Ciro. Salve Rogerinho do Guarani, tá ligado? Aquele Guaranazinho. Vocês sabem, né? Oi, 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 oi. Só até assim que eu tô falando dessa da Griffith. Aqui do Griffith. Quem conhece aí é o... Eu tô com a família, tá ligado? Rapaz, puta porra desse... Oi! Foi. 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 Aí. Vai lá do outro lado. Vou ganhar, tranquilo. Então, tá. Agora tá bom, hein? O continuador? Oi? Agora tá bom, hein? Agora sim. Aquele povo quando pega qualquer coisa, pô. Até que tá passando na rua. O passo que pega. Mesa. É. Biking in Booty. Tá aí. Tá em algum lugar. Estamos chegando lá, né? Ah, eu já passei, mano, ó. Passou? Caralho, nem percebi. Ué, eu não vou pular não, porque quando eu pulo, ele fica pra trás, tá vendo? Nem rola. A gente vai ficar aqui, ó. Aqui mesmo. Ai, vai mesmo, pô. Tem ninguém em volta, mano. Qual é a impressão minha, o nome deles hoje? Ai, eu vou resolver aqui. Não, vai ficar junto comigo mesmo. Por que ele tá falando de brincadeira? Sim, mano. Tô doido. Qual é a sensação? Eita, abaixando o jogo aí. Ó, na direita, na direita, eu tô vendo um... Caralho, tem muito squad, mano. Meu Deus. Ah, tá longe pra caralho. Tem um squad... Atrás da gente aqui, assim, ó. Uns 300 metros. Tem que abaixar o som do jogo aí. É, tá. O som do jogo tu deixa muito alto, velho. Isso aí é altão, pô. Essa pistolinha aqui, velho. Já, já. Ah, mano. Não sei abaixar o som do jogo, não, velho. Como não, Tata? Como é que abaixa o som? Pô, se abaixa o som do jogo, não vou escutar porra nenhuma, velho. Pô, abaixa só um pouco. Tu deixa muito alto, mano. Sério, é muito alto mesmo. Pô, mochila dois. Capacete. Não, deixa alto que foda-se. Uuuu. Uuuu. Xiii. A internet desconectou do meu telefone. Que porra é essa? Pô, ele tá um tirasqueando, cara. Aí, tu não sabe ver o mapa não, cara? Tá vendo que eu tô aqui na casa e nem pra mim na casa que eu, velho. Ah, pô. Tô escutando pipoco, tô escutando pipoco. Tô escutando a favela do Rio de Janeiro aqui. Porra, já é pipoco então, né, filho? Vambora. Aí, eu imagino que já foi, né? Já. Não, você que já fez. Fechou a porta, Betatão. Se não é mais educado, olha lá. A porta tá lá. Fechei, porra. Não fechei as portas. Tá entrando a casa dos outros e não pede licença. O que é isso aí, Betatão? O que tá fazendo, velho? Mano, esse jogo era de celular, veio pra PC. E agora, eu que tenho um PC bosta, óbvio, né? Como todo mundo sabe, não tenho condição de jogar um PUBG, que é uma vontade que eu tenho. Joga um parecido, tá ligado? Tá, então. Eu acho melhor que crossfire e é um jogo leve e roda de boa. Fala aí, Betatão. Depois tenta ver se teu PC roda H1-Z1. Sei nem que porra é essa. H1-Z1 tá de graça, pô. Tu não conhece a H1-Z1. Nunca ouvi falar. Joga jogo de homem, jogo jogo de viado, não. Que nem esse moleque que joga LOL. Coisa de viado. Calma, vou trazer LOL aqui. Ai, pai, para. Teclado de madeira, hein, filho. Parei para escutar a live aqui. Caralho. Teclado de madeira, filho. Teclado de madeira, filho. Não tem nada de bom aqui, velho. Cadê? Vai naquele carro azul ali embaixo lá. Tenta pegar ele e traz para mim. Que eu vou aqui tentar achar um carro mais perto. Nessa rua aí. Costas, né? Tras costas. Pô, aquele lá no final? Não, não tá no final. Se eu conseguir achar um carro mais perto aqui, eu te busco. Agora, se você já estiver perto, eu não preciso. Porque aqui eu não tô vendo nenhum carro por aqui, pô. Porra, não corre, bichinho. Esse jogo é de celular ou de PC? É de PC, mas também tem pra celular. Caralho, o que que meu boneco tá correndo por aqui? Eu não botei de papel por aqui, não, porra. Aqui, tem um carro aqui, volta, volta, volta. Tá longe. Tô, tô, tô longe, velho. Tá longe mesmo esse menino. Você tá com o carro já? Tô, tô, tô no carro, tô no carro. Ah, então? Só me seguir. Fala comigo, jovem. Cadê o mouse? Não sei lá. A house desapareceu do meu cardápio aqui, tá ligado? A house desumildou, tá ligado? Bateu 27k de inscrito e... Esquece dos outros. Coloca a minha pau no teu corpo. Cadê os baita? Cadê os baita? Cadê os baita? Dá pra jogar com as farinas, homem. Matar o outro. Quer dizer... Eu tava... Mano, eu jogava... Quer dizer, eu jogava crossfire até o momento que... Pô, mano. Hack. Foda-se. Todo jogo tem hack. Bug. Beleza. Todo jogo tem bug. Ping. Eu consegui superar o ping com o aplicativo. Eu até consegui jogar de boa. Dava um estresse, mas jogava de boa. Agora. A FPS. O meu FPS era 150, 130. Cai pra... Pra 50? 60? Tá, não? Tá, não? Tá, não? Tá, beleza. Duvido se teu ping tava bom. Duvido. O ping de todo mundo na sala. Todo mundo da sala. Eu saí. Dava erro na sala. Tô aqui. Agora... Agora... Manda a home puxar na sala de vocês aí. Pra baixar uns 8GB. Meu PC é de 8GB. Em 16GB eu baixava um... O... O PUBG. Que eu tenho. Só não tenho um PC pra jogar. Calma aí. Tu tá me esperando aí. Tu tem teu carro aí, cuzão? Ixi, o burro, hein? Eu não te espero. Por que tem teu carro? Se não tivesse teu carro, eu te esperava. Só um rapaz querendo pegar a mega-duzina. Oxe, cadê a casa que tá... Calma aí. Não era pra cá que eu tava querendo ir não, velho. Ai, vai. Eita, merda. Ai, fudeu. Eita, porra. Vou tirar. Puxa lá em cima. Tem que ver se o Rolls vai entrar. Não, Rolls não entra não. Cobardão. Ronaldo. Fenômeno Ronaldo. Não entra não. Ih, tem... Ih, tem o permissão não, mano. Tentei. Se tu escutar na live, vai dar insuficiente permission. Só pedindo aí mesmo pra alguém te puxar mesmo, que tem cargo maioral aí. O Vitor aí é DM do grupo, né? Ah não, o Vitor saiu já. Que osso. Salve, Vitor. Vitor é o paraibinha que tava aqui com a gente, cara. Salve, Vitor. Eu quero saber que bug foi esse. Que eu tava com sangue de boa, agora meu sangue tá assim, filho. É, o meu também. Tá assistindo televisão? Eu não. Tem algum convite? Opa, tem uma cara aqui, Tatão. É um jogo de acaná. Aí, tem um K2 aqui, tu quer? Quero, quero. Tem outro K2 aqui, tu quer? Quero. Cadê? Onde que tem o K2 aqui? Naquela casinha de loja ali, ó. Eita. Tiro pela direita, Tatão. Ai, meu big. Eita, Tatão, eu tiro na direita. Tiro na direita. Tipo esse me bal. Nossa, deixa eu passar a bola essa. Aí, Rafael, trabalho pra você aí, meu big. Não, não sai fora. Tu não joga LOL, porra. Tô passando a bola pra tua agora. Não, tu joga LOL, filho. Tiro my front. Eita, muita bala. É muita troca... Olha só a rajada. Eita, porra, morreu. Sai daqui. Porra, tô de mochilão, mano. Céu, velho. Trocação na ponte. Trocação na ponte. Vai front. Eita. Os caras pararam com o carro lá, ó. Mano, acabei de baixar uma parede invisível, Tatão. Ai, caralho, caralho, caralho. Fudeu. Fudeu, corre, corre. Vai, vagabondou. Corre, deita no chão. O cara tá ali em cima. O cara tá ali em cima, viado. O cara tá ali em cima. Eu vou morrer, cara. Não, mano. O jogo é levinho, velho. Ele é mais leve que o crossfire. Ele roda mais liso que o crossfire. Por isso que eu tô jogando nele. Os caras tá ali, velho. O cara tá te vendo. Tem um na ponte lá, miadão. E tem um aqui no gramado, na minha frente, ali, ó. Porra, se eu tiver... Me dá a cara aí, viado. A cara. A localização, velho. A localização que eu quero. Localização 120, 120. 120, obrigado. Pô, me empresta a cara aí, viado. Vem pra cá, muda de posição. Vem pra cá, vai pra cá. Eu corri aqui pra trás da cada vez. Se eu consigo achar um sniper aqui, alguma coisa de bom. Eita, porra, de onde esse moleque me acertou esse tiro? Não. Entra na casa aqui, que eu tô safe. Rápido, viado. De onde que o choque venha? Rápido, viado. O gás tá vindo. Tô tentando aí, tô tentando aí. Tô tentando aí, calma. Vem, viado. Para de andar. O cara vai te dar um teco. O gás tá vindo, rápido. Tava inibir que sai aqui, viado. Malu. Se mexe não. Se mexe não. Porra, tu deixou a porta aberta. Caralho, tu é um inútil, mano. Tu deixou a porta aberta, véi. Meu Deus. Caralho, tu não fez isso. Não, tu não fez isso. Tu poderia ter feito qualquer outra coisa, véi. Que isso. Duvido que roda mais leve que cross. Seja que cross é uma merda. Mas esse daí não roda no meu PC de xuxa, não. Mano, se teu PC roda crossfire 100 FPS, 70, 80, roda esse jogo aqui lisinho. Agora, se for 2 GB, não roda mesmo, não. Se for PC dar positivo, não roda mesmo, não. Por que, mano? Meu PC é 4 GB, Atron X2. Uma placa de vídeo aqui, até que na moralzinha. Só que eu preciso ir a um bostinha. Pô, eu não tenho nem placa de vídeo. No crossfire FPS fica 50. De 50 pra baixo, por isso que eu não tô jogando mais crossfire. Deixei crossfire de lado até eu conseguir um PC na moral. Aí meu FPS tá 50 pra baixo, não consigo gravar. Gravar bate 30, 20. Pulei pra cá. O macete pra ganhar mais FPS é botar o jogo em janela e deixar bem pequeno o jogo. Eu não consigo jogar assim, não. Eu gosto de jogar fullscreen. Tu não consegue, agora a gente que não tem PC bom, se vira. Deixa eu ver como é que fica aqui. Calma aí. Vai ficar meio FPS aí se tu botar janela ou botar pequenininho. Esqueci. Vai sentir mó diferença na FPS. Então o boneco vai até correr mais rápido. É que é estranho, tá ligado? Jogar assim. É pior que ficou a mesma bosta. Não, o meu dá mó diferença. Deixar fullscreen trava tudo. Tem primeira pessoa também, ó. Hehehe. Pega a minha arma assim, ó. Primeira pessoa é maneiro, mano. Cadê o Gabriel? Que chama o Gabriel aí. Ele tá baixando aí. Ele tá baixando. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A gente tá safe aqui por enquanto, mano. Vamos esperar os caras vêm. Estávamos. Aquele carro lá na frente. Aquele carro ali é... Deve falar em respawn. Tem que aprender o respawn desse jogo. Do carro desse jogo aqui. Como? Para, carro. O que foi? Como que fica aqui na metralhadora? Aperta CTRL, um, dois, três, quatro, cinco. Até ficar no aceto do meio. Ah, tá. Acho que nesse aqui não dá para usar essa arma não. Só o carrinho pequenininho. É, não dá mesmo não. Houve um acidente aqui nesse momento. Dois carros se chocaram pela frente. Quando você vai ver, ao invés de ser uma batida não. Eles chocaram mesmo. Chocaram um... Música Que piada que piada mais escrata. Pia da tão ruim chegar sem graça. Mochila dois aqui, tu quer? Não, eu tenho. Eu tenho. Tenho duas atrás costas? Tenho, tenho. Ai, que cruzão, meu irmão. Tem duas agora, meu irmão. Tá com dois aí atrás, né, meu irmão? Nossa, mano, tá dando um lag aqui. Ai, que cruzão. Ai, que cruzão. Ai, que cruzão. Tchau, seu Uber está se direcionando para trás. K3 aqui, tu quer? Quero. Ih, eu não tenho nenhum K3, não. Mano, a área vermelha, a área vermelha. Bom, temos Old Town à frente, né? Hum, era essa vida que eu tinha, né? Naquela hora. Ai, caralho. Bom, lutearam Old Town. Quero saber onde vai fechar. Quero saber onde vai fechar. Ainda trabalhando a frente com uma luta de fogo. Você está assistindo ao live do viado? Eu não, eu estou consultado no jogo. Não, mas está no teu telefone alguma coisa aí? Não, não. Então, chupa meu pinto covarde. Ai, 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 ai. a nossa frente vai correndo a primeira pessoa tem a primeira pessoa entrar um drop ali na frente cara opa pessoas na casa de laje 305 n tá renderizando pra mim de longe não tem dois tem dois tem dois lá no softal no 345 pra mim aqui ó você via pra cá você vai ver eu tô vendo a supli caindo já tá vendo que caindo a supli que que é supli é a caixa de suplementos meu deus drop drop mano porque que essa aqui nem ela não tá tão tô dentro tô dentro da árvore que a árvore tá voando aqui mano ó tá por aí os cara vier aqui ó tô fudido claro só que nem desesperado falei que eu tava com o leque pô que eu tô fudidão mesmo tá ligado tem quatro casinha aqui na nossa frente provavelmente deve ter algum indivíduo ali dentro ali chegaram agora de carro chegaram agora de carro chegaram agora de carro lá na caixa na casa na casa aqui ó passa a localização na bolsa na minha frente a casa aqui na frente pô 30 tá vendo carro ele parou ele deve entrar na casa lá 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 dois 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 botar caravá tomatão cara para de dar tiro cara não apareceu entrega posição não apareceu sim pô lá na janela mas não dava pra tu matar tá vixi burro do homem como faço pra participar de sorteio que sorteio eu tô falando pra tu não botar a cara inútil carai ajuda aqui velho eu vou tomar dano automático cajetua eu tô ouvindo alguém atirar velho não tá aparecendo no mapa e nem você tá aqui nas costas porque tá longe porra tem um carro na esquerda tá ali ali fudeu 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 corre 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 caralho eita caralho que porra fudeu vou tomar o outro tempo eu vou cair vou cair vou cair vou cair vou cair vou cair salvei velho salvei cheira a cara tira a cara se eu cair não dá pra tu salvar não puta que o pariu que eu falei aconteceu vai ver que me ajudou pega a corveia aqui que não morreu corveia tem né o nervúmino só que eu não queria né eu pensei que eu consegui acertar ele de AK não consegui não mano ah tá bom cara de m24 vai querer bater de frente com ele com o m24 de AK tu vai dar 30 tiros nele e o cara não vai cair tu vai dar um ele vai te dar um tiro só tu vai cair de lona já tá com o cara pra ser de fudido capa 2 eu não tenho McEdit aqui toma aqui 20 20 é o caralho toma só 15 senão vou ficar sem eita cortou a safe cortou a safe vai dropa logo dropa logo aí viu que tem que tinta balançando pronto não dá muita cara não mano que os cara tão andando na gente vem correndo para a cidade Tem um carro aqui Tatão, tem um carro, calma que eu vou me esconder, vou esperar o carro passar. Tá, passou. Pô, tem dois caras aqui na frente. Tá, cara, eu vou me acertar, fodeu. Se eu entrar aqui, vai tomar. Eles vão tomar dano lá da secha aqui. Tatão, tu que deu esse tiro? Não, tem um cara de sniper do teu lado aí. Não, tio, eu olhei no mapa ali porra, falou que veio daí. Ele tá aí do teu lado. Olha lá de novo. Agora foi a granada dele. Ai caralho, ai caralho. Ó, tô falando, tá aí zoando, porra. Tô falando, moleque. Tá do outro lado da rua aí. Sai da rua, sai da rua, sai da rua. Vem correndo pra cá, pra casa. Não, não, cara. Ele tá do outro lado da rua, tô direito aí, ó. Agora vai ter que correr. Óbvio, né? Agora tá vindo aí. Ah, tomei, velho. Tomei, tá nessa casa aí, Tatão. Nessa casa aí atrás. Na minha direita. Deixa eu ver. Não, não, não. Na outra casa, Tatão. Ai, na tua direita, na tua direita passou na rua. Na tua direita passou na rua, Tatão. Correndo na rua, ele na... Na esquerda agora. Na tua esquerda. Caralho. Dois aqui, fi. Que foi essa? Quero zp. Eu não estou fazendo sorteio. Eu tô pobre, 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 pobre. Olha os caras, mano. Tá tendo a live. Caraca, eu não sou a TV. E aí, vamo? E vamo o quê? Comer teu boga. Vamo... Vamo, vamo. Aí, bora. Bora a última, rapaz. Fechar? Bora a última, vamo. Falei de tua cliente Direct3D9 Por que que tu não consertar logo isso? Porque eu não tenho como consertar Por que? Eu sei isso É só você baixar o DirectX que parra Porra, simples Eu não tenho DirectX não, ai meu Deus Só você baixar Tu acha que eu não tenho DirectX? Então baixa o DirectX 9 Não é o DirectX 9 mano Se ta pedindo, baixa porra Xubum Vou te mandar aqui Me ajudar eu baixo Então mandei lá no DirectX Ai Ai do nada pra mim Ai o Coloca esse erro no Youtube que aparece muito vídeo Ta ligado? Ensinando Rapidinho parece Que acontece Vinha da mulher... Rafael, para na minha frente aqui rapidinho. Isso, tá tomando. Dá um tiro na cara dele. Fica parado na minha frente. Merda. Como faz isso? Ai, só os old pod. Respect, maestre. Tá indo pra onde, Rafael? Olha no mapa. Tô vendo. Vou chegar lá, vou chegar lá. Vou chegar lá onde? Lá do dolo. Ah, Camila. Nossa, que antigo. Bem-vindo ao meu canal canal de conteúdo bosta. Já ouvi essa música, né vocês? Não. Não. Vocês nunca ouviram essa letra? Não. 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 Ai, você não conhece o mapa. Ela não envolveu. Não. Não. Não composta. Não. Você não temcar um luxo. Não. Porque quando você for fazer a animação apertão que ele pega a arma. Isso. Tá? Eita caralho, volta aqui, volta aqui barco, barco, não, pego o barco, pego o barco, pego o barco, pego o barco, ladrão, filha saca, vai pra lá, vai, não, vai encurralar o barco não volta mais, filho, caralho, agora eu vou ter que correr de novo pra lá, vai tão merda, ô Tatão, Tatão, sabe se vai vir PUBG pra PC, PUBG Mobile pra PC? Não sei, mas deixa eu falar a verdade, eu baixei aquele bagulho é, qual o nome é? Blue Stack, Bruce Tech no meu PC, rodou Free Fire e tranco não, mano, valeu, PUBG, PUBG. Pra PUBG também vai rodar, porra. Eles tão tentando criar, tipo, um emulador somente pro planeta. Que ele é professor, tem esse bagulho todo. Ele teve a paciência de ficar lá. Vendo vídeo, 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 vídeo. Pra aprender como que se faz. Aí ele vai fazer uma interface no computador dele. De Android. Onde ele vai poder botar qualquer coisa lá. Tem Ranked aí? Tem. A cada partida que tu joga é um Ranked. Eu saí correndo daí já. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não dá pra ficar aí não. Ai, quase que eu tirei pro meu PC. Eu tava aí na pasta dele. Corre daí, Rafael. Corre daí, Rafael. Não é possível, cara. Tô tentando, mas tem gente na casa. Ai, fodeu. 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 Ai, 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 ai. Não, mano. Eu tava de capa 3, cara. Eu mochi 3, mano. Caralho. Porra, mas tava sem colete? Caralho. Eu tava muito medo, mano. O que foi essa? O que foi isso, mano? Ah, mano. Qual foi, mano? Porra, porra. Achei a primeira vez que eu consigo, de primeira, achar um capa 3 na mochila 3, mano. Era só matar, velho. Só que o cara me deu um olhar ali. Veio de M4 na mão, porra. Eu sei que você é mais uma, né? Mais uma, não. Pô, Gabriel. Gabriel. E, e, e... Gabriel. Gabriel, tu acredita que tu tá tomando... Tataão o que? Fala. Tataão o que? Tu acredita que o Tataão não conhece H1Z1. Tchau, Tataão. Eu já ouvi falar, só que eu nunca joguei e nunca vi alguém jogar. Se não me engano, eu não sou o primeiro que foi o PUBG, não foi, Gabriel? Não. Não. O H1Z1? Não. Muito antes. Muito antes. Muito antes. Muito antes. É, Gabriel. Foi um dos primeiros que deu o H1Z1, não foi? Então quer dizer que PUBG é pirataria do H1Z1? É. É. Ah, tá. Os caras olharam. Não. Pô, H1Z1. O que que a gente pode criar? Criar um jogo chamado Playbook Nogounds, PUBG, em que vai ser mais realista, mais pesado pra certas pessoas poderem jogar, porque ele vai ser pesado porque vai ser muito realista. É isso que eles quiseram fazer. Ele iria expirar a tare... Ele iria expirar a tare... Ah, foda-se. O H1Z1. Cementrug, quando você for fazer a noção, aperta um que ele pegar uma. H1Z1 é da Die Break. Aperta um um. Não, isso eu sei. Desperta um. Que porra foi essa, mano? Caralho, é o bug da arma. Caralho, que escrutinão. Tatão, Tatão, olha minha roupa, Tatão. Eu acho que eu resolvi que o caô atida. Tatão, olha minha roupa, Tatão. Nossa, olha que bugue é esse. Tatão, olha minha roupa, Tatão. Caralho. Olha esse bugue aqui, olha esse bugue. Olha pra minha arma, olha pra minha arma. Tem que fazer alguma coisa? Tem que logar pelo Google ou pelo Facebook? Vocês logaram pra onde? Eu loguei pela conta do Google. Você pode logar com ela, conta do Facebook, o que você quiser. Eu também. Você também. E aí Tatão, gostou da minha roupa, Tatão? É, fica roubando a roupa dos outros, porra. Bagulho sininho. Mal buguezão, escrotão. Vamos pra lá de novo. Que eu sou muito sustente. Fala aí meu filho. Ih, abre o CMD. Rapaziada, quatro pessoas assistindo aí. Muita pessoa. Alô, mentira. Mas é uma insuficiência, tá ligado? Então compartilha aí. Lógico. Você tá falando? Que porra é essa? Cara, ele pegou a pantufa do cara, mano. Tu tá em live no YouTube ou não? Tô. Cara, tu pegou a pantufa do cara, Rafael. Eu peguei até meu casaco do cara. Mas o casaco bugou. Cara, olha só. Tem uma pessoa que seja mais... Rafael, tem muita gente aqui, Rafael. Muita gente aqui, Rafael. Muita gente aqui, Rafael. A gente vai cair aqui. Rafael, cai na parte de baixo. Cai na parte de baixo, já abre a porta e vai luteando. Se tu não tem paciência, se tu não tem paciência, Não jogue... Samp... Rafael, aqui, Rafael. Coxa, Rafael, coxa, Rafael. Esse é o barulho da arma? Boa, Rafael. Boa, Rafael. Caraca, nesse cara aqui eu dei uma só, Rafael. É lógico, porque ele não tinha nada. O outro tinha capacete. Agora fodeu, tem que lutear agora. Tem nego vindo pra cá, Rafael. Vai pegar o carro e vai correr. Aí, pegou o carro e vai correr. Não, não, peguei o colete aqui, Capão, aqui. Não adianta ele tirar. Tu não vai conseguir matar, não. Tu não vai conseguir matar, não. Deixa ele correr. Depois a gente pega ele. Tu não vai conseguir matar. Aí, Gabriel. Porra, na moral, tu tem que ser um Gabriel da vida, velho. Tu tem que ser um Gabriel da vida. Tem que dar um tiro no cara. E tipo, porra, ele andando de carro, tu consegui dar um HS pra ele cair. Ih, já tem muito isso no Pub Mobile, moleque. Muito... Aqui é realista, aqui é a bala caipa. Se o cara tiver de noite, tu vai ter que... Ué, no Pub também. Aqui tem... No Pub é pior ainda. No Pub é pior ainda. Ballet drop, essa porra, né? Aqui, aqui que tá. Tem um cara que ia fora aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aw. O cara, o cara com o carro andando e saia andando de novo. É isso que a gente faz aqui, mais ou menos, tá ligado? Moleque, eu joguei com um moleque de hack, mano. Joguei com um moleque de hack aqui, mano. Eu não queria jogar, tá ligado? Com um moleque de hack. Aqui, moleque, aqui, moleque, aqui. Matei, matei, matei. Caralho, fudeu. Lá em cima, lá no morro Lá em cima no morro Tem dois, dois, os dois que correram de carro Passa cá o S Lá no morro, é Se não der Olha lá, noventa e seis Noventa e oito Noventa e nove, cem Rafa, tem dois caras aqui na minha frente Vou tacar uma granada no cara lá, Rafa Fica ligado, outro lado da rua, na casa do outro lado da rua Aí, ó, tu tá viajando os caras aí, vamos te dar um tecão na cabeça Tu vai tomar nenhuma sua, né? Vou puxar o granadão e vou tacar lá Tem kit não, Rafa? Toma esse kit aqui, usa aí Usei pro teu sangue, que ele aqui, ó Toma, 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 toma Silêncio Caralho Mano, outro cara tá onde? Lá lá, 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 descendo Ah, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Ai, caralho, abaixa Aí, desce, desce Esse barulho foi o tiro passando tempo Foi, foi Ai, corre, 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 bomba, bomba Bobe, 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 bobe Lego, vou esperar que terminar de baixar aqui e já volto, velho Ó, tem dois, tem dois, moleque Três, um vindo lá na puta que pariu Tô vendo lá Caralho, tamo fodido, rapaz Tem dois, eu tô vindo lá na puta que pariu Aqui, aqui, aqui Aqui, ó, na frente aqui, nessa casa aqui, ó Aí, um rushou neles lá, matou Um morreu Caralho, mirei Matei Que perro de um cara Caralho Ai, 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 tô tomando dano Na casa aqui é 300, tá, tá, um 300 aqui, ó Ah, não, aí lá fora, ó Ele lá fora, vindo pra casa Não, 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 não Tá lá na árvore, na árvore, no 345, cuidado Na árvore, no 345, tá de, é Na árvore, no 345 Tá Tá vendo, 345 Então, tá de lá ele Tá de quebil, quebil tira rápido, é automático Não bota a cara não, se ele te der um, tu cai Oh, meu jovem, tu jura que tu vai querer me matar? Ai, caralho Eita, mano É quebil de todos os lados, tô fudido Nossa, eu também Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí Fica aí, viado Chega pra trás, chega pra trás, chega pra trás Mano, não dá pra te salvar Chega pra trás, chega pra trás Mano, chega pra trás Sai daí, desgraçado O cara vem me matar Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Ah, mano, na moral Tu fala pra tu tira Pô, olha onde tu vai ficar de campo, véi Caralho, tem um trocento de muros aqui pra tu ficar ali, mano Olha onde tu foi ficar, véi Eita, tu posso jogar contigo mais tarde? Sou nível 15, tenho noção já Mano, pode, se até mais tarde eu tiver online Olha Caralho, Luan É Luan no Gameplay? É, Luan Eu lembro do Luan Que? Ele negou meu convite Não é possível Meu amigo Não é possível isso É o irmão dele jogando Ah, deve ser irmão Sei lá Não, não é possível Luan, tu vai negar meu convite? Aí tá trolando Cadê o Gabriel? O Gabriel vai jogar não? Ele vai Ele teve que fazer a atualização de novo Cristian Henrique Aê, salve Cristian Henrique Tamo junto Oi, tá assistindo a live E cada vez mais subindo Vamos lá, vamos compartilhar Rapaziada que gosta, tá ligado? Rapaziada que aí Que não É pobre, tá ligado? Eu vou entrar aí, calma Vamos iniciar aqui Pera, quando acabar a gente convida Salve o Cristian mesmo aí, ó Salve Tem calma não, mano Luz que intercede o meu irmão Não é aniversário do meu irmão, tá ligado? Rapaziada Breve, breve, o Tatão tá de volta Ai, 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 ai Caraca, Tatão Hatsun inimigo aqui, velho Hatsun o quê? Hatsun inimigo aqui, ô Ah, para de ser nerd, mano Hatsun o quê? Pô, olha aqui pra cara do meu boneco de coreano Ah, mas tu é viado, porra Meu boneco tem a mesma força, viado Tem não Meu boneco tem cara de homem, porra Olha isso Olha isso aqui Pera, tira esse cabelo aí pra eu ver Se tem cara de homem mesmo Aí tira esse cabelo aí Mano, não vai ter sorteio não, mano Acho que Calma aí Pera, tira esse cabelo aí Porra, o Tatão abneio bugou, mano Ô menino, a medalha é sempre Se tivesse pra dar soco Já teria tomado do mocão A verdade é que os dedos da ponte É porque vai ficar É da ponte, eles dizem, mas Calma aí, vamos localizar Tatão, muito lindo, né? Tatão, é pra mim, Tatão Oi Que dia chega o diamante, tu sabe, mano? Mano, essa é pra rapaziada que tá mais ligada Tá ligado? Aí no No jogo Que é focado eu mesmo Que olha o site, o bagulho todo O site chinês Que eu não sei o site chinês, tá ligado? Mas é só lá no site mesmo Que eu posso te informar se Quando Vai vir, tá ligado? Sei lá Mas, mano Pra quem tá mestra 15k de diamante Pra quem tá Diamante é 10k Pra quem é platina é 7k E só O resto não ganha não Rafa, opa Dali 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 Chupa cabra Qual é, Tatão? Olha aí no jogo aí pra mim Os caras ouvem eu falando, mano Com vocês Posso jogar com vocês? Pode Ué Se tiver a conta Se já tiver aí Só vim Oi Os cara Os cara que sabem mesmo Me escuta Também Os cara quem? Da live? É Óbvio Por que não? Caralho Tecnologia Tatão, Tatão Olha a minha sarrada no ar Filma a minha sarrada no ar Calma aí 10 segundos Rafa Faz um passeio no romano 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 Tomou no sarradão Já era no seu Vamos lá, vamos pular cá Beleza, calma um cara com a gente Ana Maria Sente Ana Maria Ana Maria Acaba a casa da madiga da bandiga Pega a mendiga do carro da mandiga Chupa, lembe, rabo, tchaca Ela vai ficar louquinha Ela vai ficar louquinha Ela quer dar E o Tatão Parece um cara delinquente Pegou várias mulheres Vários casos diferentes Rafael, Patrick Dono do bar Não quis vender a pinga Fiado Tomou vários tiros no carão E o Tatão Ficou óbvio Que boladão Porque matou o amigão Que não vendia a pinga E ele ficou É putão da vida Tá rolando o sorteio de zp Pra doar pra quem não tem E querer E o Tatão Mais uma vez te enganou É tudo mentira Isso não aconteceu Vem na cria Vem jogar com os cria Eu me... Calma Caralho Mano, tu viaja muito Que errada, jovem Nossa, mano Tô parecendo o Bob Construtor Se tivesse Fortnite Até que cairia bem Essa fala aí, né? Achei um M4 aqui Ali tinha uma K Quer fazer uma troca? Pega a K pra mim Bom, eu não peguei a K não Só deixei ela lá Aonde? Onde que tá? Passa a K E tem outra K aqui Ou seja, você pode ter dois Akaris Mas eu... Eu quero ter dois Akaris Entendeu? Toma aqui a M4 Acordo, viado Que não sabe da viola Opa, achei uma K Com 85 valias Mochila 2 Mochila 2 Você tem mochila 2? Não Eu quero Então, só você vir pra cá Aqui onde eu tô Antes disso Você passa nessas casinhas aí A casa 3 Que tem uma K E a casa de igreja Que tem outra K Entendeu? Toma aqui 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 Tu quer a M4? Uhum Não Toma aí M4 A bala O drone Esse Pente Fica no serviço Esse Pente Serve pra você Recarregar mais rápido Entendeu? Oh, esse drone aí É mó bom, mano Dá pra pegar a visão Muito boa dos caras, velho Quando você não sabe Onde os caras tá, né? Aham Mas pra você usar o drone Você tem que tá em um lugar Plano, tá ligado? Então é sniper aqui Plano não, né? Eu não achei a... Não achou a K Na casa de igreja já Casa de igreja Sem ser essa aqui tu tá Se não for essa aí É do lado Mas do lado então Acorda a fumaça do revólver capistola Manda a fumaça do cachimbo pra cachala Acende Puxa Prende Passa É cachimbo O índio quer fazer fumaça Vai até que horas é live? Ih, filho Vai indo Até eu querer dormir Até amanhã, parceiro Se o PC fosse bom mesmo, tá ligado? Porra Massa Massa Porra A live ia durar aqui até O corpo ia ser bico Por que não joga forte? Porra Se o PC não consegue jogar Se eu não consigo jogar crossfire Imagina o Fortnite, filho Fortnite sem Sem gravar Ou sem fazer live Já dá lag Eu falo Mano, meu PC É só você ver a thumb A thumb tá aí, ó PC da Xuxa E é pra você já vir Entendendo Que qualquer lag Qualquer merda que tiver aqui Pra tu entender Que o PC é da Xuxa Tá ligado? Pra não falar Pô, o cara é vizuante É propaganda enganosa Foi Bora jogar Bora jogar Um joguinho do Roblox Que é Parecido com É parecido com Battlefield Só que gráfico Minecraft Depois bora jogar Nossa Vai que os caras gostam do jogo Porra Os caras que jogam crossfire Do bandido Do matador de onça Acho que os caras vão gostar Dessa porra Minecraft Aqui tem o K3 Segue aqui Deixa o K3 pro lado não Cadê? Cadê? Porque tu Porque tu né Tu fala assim Ah aqui o K3 aqui Mete o pé Só um O que tem o Basta? Tô aqui me virando Pra achar a casa Porra Não é possível Mano Que você tá um burracinho Só achei um Tô indo aí Tá com até Granada de fumaça Pra eu saber onde é Bom Aqui não tem ninguém Fim Olha Tem um K3 E um pente Que faz você Recarregar mais rápido Tá ligado? Tô Se você achar Esse pente Tá ligado? Preto Você coloca Que ele além de te dar Mais 10 balas Ao invés de você ficar Com 30 Você fica com 40 Ele ainda carrega rápido Então É uma vantagem O K3 tá no segundo andar? É É Se eu tô lá em cima Por que? Hum Fiz um bagulinho Um bagulinho Aqui Tá rolando sorteio na prisão Pra reduzir a superlotação E dessa vez O índio Quando sorteado Eu comi o seu rabo Índio que é cachimbo Se não der O pau vai com Deus É Tá A gente Tá Aí Tá 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 Aí Tá Tá Pra me entrar Mano Vou te passar aqui Tá ligado? Mas não conta pra ninguém não Tá Tá Não adianta passar o teste pros caras Porque vai pensar que alguém registra E não tem De mim Tem que pedir pros caras Mano Tem que pedir pros caras É mano Gris.S Trem Trem Mano 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 Tu entra Aí Eu vou te registrar Que nem eu registro Rafael e ver se tu consegue subir, tá ligado? quer dizer, descer aqui embaixo não tem como descer lá em cima aí se tu conseguir GG, se tu conseguir, só pelo voice mesmo do jogo vamos tomar um estamos na sala KNABE DRAWDS só descer lá embaixo só descer entrou, desceu, GG capa 2 aqui, ah não, tu pegou capa 2 é, tô de 2 tem colete aí colete 2 não, achei só um, só até agora o que tu quer pra tu? não, não, também é que eu com esse aqui mesmo é normal, é tudo de colete 2 3, tanto faz o gás tá vindo o gás tá vindo vou meter o pé, bora meter o pé, pega o carro aí calma aí o gás tá vindo não, o gás tá vindo já ah, vou meter o pé já calma mano, lotei aqui pega a cura velho não, 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 não não vai ficar levando dano não já peguei cura aqui já já tô metendo o meu pé tô metendo o pé ai, ai, viu, viu eu já ia deixar um nível 3 fora aqui tem um colete nível 2 aqui eita, outro capa 3 tem um colete nível 2 aqui pega aí pra mim como é que eu vou pegar o capa meu Deus, como é que eu vou pegar o colete 3, cara então corre, 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 corre que eu vou pegar o carro aqui assim que entra a T.S. fala assim que entra a T.S. avisa que entrou que eu vou ver se eu registro aqui ai tu vê se consegue descer tá muito longe, Rafael 1km, Rafael ah não, a safe tá perto o gás tá perto mas a safe tá perto também vai, 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 vai caiu caiu, não conseguiu entrar aí, conseguiu conseguiu descer? aí seguiu beleza um minuto, Rafael tem casinha aqui em baixo, tem casinha aqui em baixo tem casinha aqui em baixo tem casinha aqui vai querer lotear? tem, tem é perto de a safe só volto falar que tá com medo também de tomar dano nessa porra cara, não é uma boa eu sou muito piloto tu viu o que eu fiz? tu viu o que eu fiz? ai, 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 corre, corre, corre caralho, sem querer tava com a granada da mão, apertei oh ah, foi tu já ia passar o calcão vindo um tiro daqui tiro, bicho burro, hein bicho burro, hein bicho burro, hein tudo bom tudo pra puta quem? pô, tá jogando granada aí, cara eu posso botar daqui agora? tá, foi boa é do servidor americano, né? é, PC America aí, Rafael aí, Gabriel tá conseguindo entrar tô aqui já com muito lag, mas tô com muito mesmo com muito lag? esse jogo aqui é... já tá em tela pequena quadradinha toma aqui, Tatão munição aqui pra tu então, agiliza... não, a munição já tô full já aí, tem uma cara aqui cara não, né? cadê? a Mouser aí, tá, tu te mandei com muito aqui no jogo, depois cê aceita lá, beleza? já, já cadê, cadê, cadê o Rafa? cadê o Rafa? cadê o Rafa Moreira? cadê o Rafa Moreira? tem como escolher a mulher? tem como escolher a mulher homem tem tem só que aí pra você trocar de identidade você vai ter que gastar diamante numa caixa pra ver se tu consegue ganhar a troca o cara parece muito corrido, moleque ou comprar correto, Tatão só esse gás aqui é, gás lacrimogênico toma aqui, Tatão toma aqui, ó munição aqui pra tu eu tenho munição já de Snipe e de M4 tá full tá full? não vou dar o papo então tu vai deixar o carro lá? tá sem gasolina? não é ele? pô a safe tá aqui, pô é na nossa frente só vai te abrir só vai te abrir hoje vai a primeira pessoa, tá ligado? caralho, tem mira não? caralho caralho, não tem um mira não, mano eu tenho eu tenho uma mira aqui, quer? mira 2x só porra, 2x é melhor ficar sem porra nada a ver, Tatão não, não, 2x eu não gosto não a mira de perto a 2x tu for reparar a mira de perto atrapalha pra caramba achei a 4x vai ficar na Snipe achei outra, beleza GG, GG cara, isso é muito caralho mesmo, ó papo reto achei 2x4x tem um pacotinho tem um pacotinho as vezes o Rafael todo acredita que é eu, mano vai que os cara atacam alguma coisa uma granada aí pra chamar atenção e outro vir pelas costas foi Tatão, foi Tatão claro porque as vezes os cara usam smoke pra poder correr tá ligado? dentro da smoke a gente não consegue ver pra poder conseguir sair da nossa visão carai, na moral achei x8 aqui, tem x4 aqui vai querer? quero não tá aqui na casa de laje essa casa foda aqui não tinha nada lógico, eu lotei aí, né? bicho burro agora sim eu jogo o primeiro apresenta eu dou dinheiro tô com o espaço suficiente, velho é só você tirar uma coisinha se você quer e puxar ela o pai, o pai você é gay? quem? o pai é gay? sou, sou é ele joga logo ele, viado quer namorar comigo? não lá que eu vi que não sabia que é um homem gay de entrada do flamengo tá meu amor? aham adivinha quem foi sou o cara gay ah porra não, não sou flamengo não sou tricolor, mano sou, é mano sou, pô não era vascaíno? não, mas eu sou gay eu sou tricolor tira os da frente, Gabriel rapaz, rapaz, rapaz pra ser gay tem que ser corintiano, mano é, tem que ser corintiano não eu sou corintiano, mano corintiano é ladrão ai, 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 ai corintiano é ladrão não é gay corintiano já perdeu corintiano é ladrão ei ei flamenguista é o que? corintiano é ladrão banda de flamingo vai mano clica em start eu tô clicando em start não tá aí filho vai fazer o que? calma meu Deus vem comigo, Rafael no 330NW tem dois caras ali na frente aqui tipo eu escolhi meu nick ai tá pra clicar em start porra, não dá tiro não tô conseguindo clicar em start tá que já registraram? o cara deu o tiro aqui na frente avistou a gente, avistou a gente avistou a gente é, eu acho que esse nick ai não tem como tatão, recorra tá bagulando aí tatão calma ai os caras ta me vendo mano recua ai, velho, calma ai ou entra no facebook é melhor que você porra, como vei? registra com o facebook que é melhor já fez o cara ta de hacking não, não é possível ah mano, o cara ta de hacking por que que não tem como clicar em start mano? não ta em... relo relo, como assim? relo regoooo calma ai como assim clicar em start? tipo, eu escolhi tanto assim pra ele escolher meu nome humm se não ta dando agora ta vou botar alguma característica que o jogo não aceita não, só escrevi Govanelli não foi mas deve ter alguém com esse nome Govanelli mano, ai eu voltei tipo cliquei na setinha pra voltar aqui pra tipo, botar minha calça agora eu não to conseguindo clicar em ok Alda caiu mesmo, Gabriel é que ta travando muito ta travando muito as nuvens estão em câmera lenta ah mano, vou fechar e abrir de novo não tem nem aí não véi é configuração ia te passar a configuração do gráfico aqui pra tu botar o gráfico no baixo não, não tinha como configurar ainda hã? eu tava selecionando o personagem ainda cara caraca mas a renderização dele é ruim mesmo desse jogo aqui é um pouquinho ruim ta ligado? demora as vezes pra renderizar o fundo o bagulho dependendo do PC também né o meio das vezes demora cadê o Rafael? o que que houve? ta aqui ó Rafael ué agora vai iniciar? ué agora vai iniciar? to esperando tu fi tira o o automatic aqui ó marca tira o que? o automatic aqui ó a segunda caixinha ta aí caralho cadê o Rafael? o Rafael ta me escutando não Rafael? ah tá tão foi mal mano minha irmã ficou ligando aqui a gente tinha uma porra dessa coisa porra que tu não desenrola o teu irmã pra mim? porra amazô e tu tem namorada filho da puta tem calma não fi aqui nós trepa não? qual é Gabriel? bora Gabriel? já conseguiu já? bora to pronto calma mano ah tá é outro ah tá uns dois né querida to falando coisa nele velho e você fala Aldo ok ok bota outro uncomfortable bota outro oba sombra no olho e aí já conseguiu o teu nome com o teu nome que botou sombra no olho fala teu nome logo cuzão é benise ele ainda não logou mano eu vou acabei que botei a calça no meu personagem beleza clicar em ok ok aí enter your name só que eu tinha botado para ficar em português tá em inglês não joguei essa merda caraca o cara tem uma bota uma máscara de gás máscara de rai preto agora foi foi e como eu queria que eu também fala que nem como tu me dá só uma partida eu não tenho nada e o que tirando sua pobre me envia presente valeu tá tão é rico aí é eu sei caraca lá roupa dele de samurai mano porra é eu falei aqui ah que isso tá bom tem barriga comida ganha uma caixa filha aqui não tem chat é roupa é roupa da rank diga ó usinal peguei uma botina pegou uma botina Gabriel e aí meia 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 de dinheiro e vinte mil de diamante caralho tá tão tá rico cadê como que eu faço para ver as caixa que eu tenho aqui é não tem nada na roupa que eu coloquei agora coloquei agora qual é teu nome rafael com a gabriel o meu é rafael meu nome rafael govanelli govanelli fala teu nick aí cuzão e aí eu vou botar roupa na moral aqui eu vou botar roupa na moral aqui eu vou botar roupa na moral aqui a ver meu pensei que é de humilde de humilde vou botar um cabelinho branco com a juliette mas o que é de humilde um casaquinho de brother calça da adidas combinando ficou top ficou top agora eu vou botar a caramba de pedido foi banyi e assim viver o verdade gravar o comandante agora cara que esses outfit aqui moleque tem um outfit aqui que com que tem um Sobretudo tudo branco Agora tô top Agora tá tão Ficou massa, vambora Caralho, essas skins Aqui, ó Amarela Amaleirão Mano, eu lembrei do piu-piu Como assim, velho? O piu-piu do Frajola Mas por quê? Amarela Bora, Rafael O que? Eu não dei pronto, não? Bora, bora Eu tava ganhando as roupas que tem na loja Meu kit agora, Rafael, ficou legal? Não, não gostei não Ah, sou brabo Sou bonitão Sou gostosão Passa tudo, rapaz Passa tudo, caralho Tudo Rio de Janeiro Vai, irmão Ai, eu tô ficando pistola, irmão Passa tudo aí, caralho Passa tudo aí, porra Vai, cara Eu sou do Rio de Janeiro, irmão Passa, caralho Vou botar pra iniciar o jogo aqui de novo Olha só Meu irmão Passa a máscara, a calça e a bota Bora, bora, bora Dá um beijo, dá um beijo Eu vou botar ali Vou mandar a foto pra você Deu meu braço atravessado no monitor Vai, irmão Vai, irmão Tu tá pedindo Ele tá pedindo beijo pra mim, Rafael? Tá Ô, Tata Oi Tatão, o nome dele Tô Era isso aqui, eu quero pra você fazer Caraca Isso aqui, ó Aqui pra mim, aqui pra mim Olha pra mim, olha pra mim Olha minha roupa Me peça aí tua calça e tua bota Me peça aí tua calça e tua bota Aí eu prefiro ficar só de sunguinha com vocês Se vocês permitirem Vem cá, vem cá Tatão Tem como eu ver a sunga de vocês aí no jogo? Obrigado, obrigado Olha, mano Minha roupa ficou muito maneira, velho Me peça essa machada, velho Tem como ver, Rafael? Tô coca aí no jogo? Tem, tem Tem, tem Agora eu fico na hora Eu vou querer ver Copo de viado, mano O cara que joga loja, foda Vou ver Vou querer ver Vou querer ver se tem um volume aí Hummm Vixe, alá Pior que o boneco é gostosão, filho Mal corrompou um saravão, filho Aí, só bem aqui É um piano que o outro Chega aí, rapaz Chega aqui em cima, rapaz Carrega, mano O jogo não carrega Ai, meu pai do céu Esse boneco é forte, mano Eu não mando te revelar Errou Errou Você joga no Dragon City? Não Não, não Quando eu jogava eu usava hack Hoje eu não uso mais não Eu tô usando hack, mano De Dragon City Dá 150 mil de comida E eu tô no nível 99 No nível máximo No nível 99 Tu pôs teu dragão todo lá Tipo, o dragão ruimzão Dragão de gelo que tu botou lá E me ganhou ainda Lógico Dragão bugado Dragão bugadão Dragão bugadão, mulher Eu com o dragão puro Dragão lendário Eu não ganhei esse moleque Eu também Tem mais dragão puro Lendário A porra toda É, mas botou o dragão de gelo Pra batalhar É porque o dragão de gelo Eu acho mais bonito Ele tem uma cara bonitona Tá ligado? Maldosão Eu falei Pô, eu gostei dele Eu vou botar ele como O anfitrião do time Maldosão É porque a cara de gelo Ele é fininha a cara dele Ele parece o Aquele dragão do Da jungle do 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 lol O barão O barão O barão Aquele dragão branco Porra, fi Igualzinho Cara de mal Eu botei ele Eu botei ele O dragão ancião Eu não sabia não Mas o dragão ancião Ele multiplica todos os dragões Que você já pegou no jogo Então invadina, fi Sabia disso já, fi Ó Não Moleque, faz maior tempo É quando eu jogo mais dragão city Quando eu comecei a jogar crossfire Porra, lá no início Há uns 3, 4 anos atrás Que eu comecei que eu tava jogando dragão city E a palanhalzinha Eu ainda tinha nem PC em casa Eu lembro quando todo mundo aqui da rua Era visitado no dragão city Eu, Davi, Pedro Eu lembro Vem comigo Vai ter que um pulo Vai mudar as configurações Tem que ser só Ah, tá Tem que ser só dentro da partida Não, eu posso te passar as configurações Mas primeiro eu tenho que tá no Não, você Assim que você tá no lobby Eu posso passar a mesma configuração minha que é tua Configuração normal Mas a de gráfico Tu pode mudar Que você pode ficar melhor pra tu, tá ligado? Eu posso te passar a configuração aqui Que é a melhor jogabilidade pra você jogar Tá ligado? Agora de gráfico Tu vê aí Qual vai ser a mais leve pra tu Tá lotado aqui Acontece O que eu vou fazer aqui? Esperar Nossa, tem muito negócio aqui Esperar eu morrer aqui Ou esperar ver se vai ficar tudo de boa aqui Pra eu poder Ficar num lugar safe Como que eu Balanceado é o que? Balanceado é Qual é o melhor? Qual é o melhor? Default ou o que? Oi? Qual é o melhor? Default ou o que? Cara, balanceado eu acho que Em requisito gráficos Bota no primeiro Bota no primeiro Eu acho que não faz muita diferença não A tua tela tá pequenininha, Rafael? Tá Eu botei minha tela pequenininha Fazendo live aqui Ficou até que um pouco mais leve Mas eu não sou acostumado não E na live ficou meio estranho Com a aberta ficou normal também Só que É normal Tem, tem um cara aí Cara, na partida É, tu tem que ver isso na partida, Gabriel E com certeza tem que Tem que ser menor do menor, mano No meu trava, velho Por que eu não tô no meu trava lá? Tá ligado? Que placa de vídeo, Gabriel? Meu boneco só tá aparecendo Pai, cara Pai, perto dele Oxe, que isso Tudo futurístico aqui aí Que que é isso aqui? Não Fecha isso tudo, Gabriel Que os anunços todos aí Pode fechar, mano Não, botei pra vir no meu inventário Caralho, Rafael Mano, cuidado, velho Ah, mano Tem caixa aqui, mano Eu quero esse sobretudo Por que eu ganho esse sobretudo? Tão, tão Deitei ele, deitei ele Porra, ele te matou, não deu não Foi atrás Foi atrás O cara foi atrás O cara foi atrás Tinha que me canalizar, mano Tem um aqui, ó Tem um cara que olha minhas costas Olha minhas costas aqui Tem um cara aqui dentro Tá, tá Fudeu, fudeu Me ajuda aqui, me ajuda aqui Tem um cara na minha frente Porra, mano Se colocaram com o cara Tem campanha Tem campanha Tem campanha, né, que coisa Deu boi Aí, tá, tá Ah, não dá, mano O cara tá com arma boa aqui Eu tava com uma porra dessa type Deixona aí, galera Ali, fala teu nome aí Govanelli Govanelli com 2L Isso, Govanelli Entendi Nome de riquinho Branco riquinho Ganhando tudo no máximo na vida E ele é o que? Ih, dá não É tudo maiúsculo ou tudo minúsculo? Com G Com G maiúsculo só Ah, tá É verdade O ruim que é vascaína Aceita aí Aceita aí Aceitou, cuzão? Tá aparecendo pra mim Você clica naqueles dois bonequinhos lá Isso, isso, isso Caraca, tu tem um monte de coisa, moleque Eu sou mestre, filho Aceita aí, Gabriel Tá bom, desculpa aí, cara Eu já aceitei? Ô, Gabriel Não Parece que ele é frigo, mano Eu tô na sala? Eu aceitei? Aceitou Nenicê, não? Nenicê, não? Nenicê, não? Nenicê, tá? Tô no meu inventário, Nenicê, não Não sei nem o que aconteceu Nenicê, tá? Nenicê, tá? Nenicê, tá? Nenicê, tá? Nenicê, tá bugado Vai configuração, vai configuração Que eu vou te passar as configurações aqui na moral Ah, Tatão Tatão, vambora, Tatão Tem que passar a configuração pro cara na moral, mano É, senão vai dar lagar preto Caralho, é só botar no menino do gato e acabou Já era Caraca, que é esse aqui com a arma de Goro? De Goro? Tu é mulher? Eu, eu, eu tô com a, com a, com a, com a, com a, com a, com a bandana ninja Como que eu adiciono? É, é, é meu, é meu jeito ninja de ser Pessoa, eu não joguei assim mesmo Ai, agora tá mais masculo, mas ainda tá bom Ah, dá pra comprar Tá, como é que tá? Dá pra comprar uma mochila dourada, Tatão Aí você coloca aí, vai ficar da hora, combina a calma Eu tenho, calma aí Escolhe qual das mochilas eu coloco Ah, a dourada Vou mostrar duas aí Ó, os caras, mano Vou olhar em loja aqui, quero ver o outfit aqui Armazém Tá dando muito lag Ó, tem essa aí Aí qual é a melhor? Essa aí, ó Pera aí Tá vendo? Vou ver sim Aham Tem essa E tem a dourada A dourada combina caramba Loja Aham Ô, como que eu... Armazém, mano Armazém, outfit Vai embora lá, Gabriel Passar a configuração pra tu rapidinho aqui Clica na configuração aí em cima Já clique aí Deixa eu só tirar o áudio aqui do jogo A música Então É... A configuração vai passar por isso também Qual o nome da música? Eu não sei qual... É BMG? É BMG Tá, fala aí É... Vai em Battle 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 É ele, Rafael? Battle Battle, meu pau Battle 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 Tá, depois aí eu já botei pra primeiro Então tu prefere qual? A aberta ou a coisa? Primeira opção Primeira opção Primeira opção Aí insiste, tu deixa 1 Hit feedback, deixa 1 É... Click mod off Aí desce, tem full screen E... Windows mod É full screen? É full screen pra deixar tua tela cheia E o Windows mod é o jeito que tá Que tá essa janelinha aí Ah, que lindo questão Mas eu deixar full screen vai travar mais Diz o Rafael Bom, meu trava Aí tem aí, é... Não tá aparecendo isso Função Lá no Battle Você rola a bolinha pra baixo Vai aparecer lá Tem que descer O que é? Meu Deus do céu Tem que rodar a bolinha da mão É, Battle Lá no Battle Você rola a bolinha pra baixo Aí tá lá PC full screen E full song button icon O full song button icon bota o que? Hide Esse full screen aqui, deixa eu ver esse full screen Beleza Aí tava cheio Meu Deus Viu já? Meu Deus Que foi legal Como botar em... Como botar em... Regged FPS 60 Calma Então vai em graphics Vai em graphics Já botei já Deixa eu só tirar aqui ó Vou botar em... Vou botar em 2 mods Tá, tô em graphics Aí tá aí o gráfico né Default, Fresh, Grand, Realistic Ali em cima balance, HD O menos repower O menos repower salve em... Bota balance Não vai adiantar de... Não vai mudar nada Bota balance Default Aí eu coloquei aqui, configurei em... 60 FPS Esse custom graphics aqui ó Tá tudo... Já botei em médium Tá escutando o que eu tô falando? Tô, tô, tô botando Então, bota balance Default Foi, já foi Aí ali embaixo tem... Uma única opção pra tu marcar Reflect, Material, Effect Effect Tu marca Halo Effect? Não tem custom graphics aí? Tem, tem Então, tem lá Reflect, Material, Effect Tu deixa marcado Aí embaixo tem... É, Frame Rate, Médio, 20 FPS 30, 40 e 60 Deixando 60 Então... Ali embaixo tá ultra, não tá? Tá, tá... Botei médio Então deixa médio Highlight, deixa off Tá, aí em controle Em controle Vai ter duas caixinhas Tu deixa na 2 E é? Na segunda? É Esquerda e direita É Vai em coleta Tá, coleta Encoleta tu deixa... Esse médio aqui eu não... Esse médio aqui eu não mexo não? Não, não, mede não Não mexe não Não mexe não Em coleta Vai ter uma... Um textinho em inglês... É, inglês não, em japonês Deixa off E o de baixo deixa on Não Aí o auto pickups e deixa off E ups É É Vai em gráficos E a sua sensibilidade Isso aí tu vai ver quando tu entrar no jogo Você vai clicar Vai em gráficos E vai ver qual a sensibilidade melhor pra você Social Deixa tudo on Tudo on Tudo mesmo? É, tudo on É, tudo on Menos o... O spec de áudio É Aí em áudio lá, né Já botou uma música em... Já mexi Já mexi E deixa tudo no... No sem Ah tá, sem mensagem Beleza, vamos iniciar agora Bota, agora é só iniciar O que é lag que vai dar? Calma aí, tá tão bostão Beleza Não, gay Fala comigo feioso Que foi lá? Que foi lá? Já começou aí a partida aí pra vocês? Já Começou agora Tá carregando Começou agora Tá carregando não? Pra mim tá 0% ainda Por causa do PC Pra carregar não, né Aí tá 1% Porra, aqui já tô no mapa já, mano Esse monte de pessoal aqui Eu só sei que eu tô aqui pra pegar a roupa dos outros É que eu já peguei o cabelo já Também peguei o cabelo aqui Que que o Luan falou? Cadê tu? Só pra te zoar mesmo Aqui Luan Ai tu tem sorte Que usa pra... Que usa pra esquerda e direita Luan tem sorte que eu não... Que eu não tenho uma câmera aqui Se tivesse uma câmera aqui É botar na... Meu pau na tua cara Cadê o Sam e o Cadu? Sumiram O Sam Clé tá sem computador Né? Que a gente tá zoando ele no grupo E o Cadu Hair E o Cadu Hair tá... Tá indo por aí, né? Tu conhece o Cadu Hair, Gabriel? Tu... Rafael? Tu conhece Tu conhece? Tu conhece? Tu conhece? Então, ele é amigo meu, pô Braço nosso que jogava isso aqui também Gabriel... Gabriel... Tu não viu isso esse pô... Esse braço... Tu não viu... Gabriel, tô vendo esse barulho, Gabriel Que deu agora... Foi o meu gato se jogando, velho O gato foi fácil Ele... É... Ele se jogou no que eu não sei o que sabe Pula onde? Ah, nunca teve PC Acho que não Bota pra seguir... Bota pra... Pra eu seguir Já tá, já Pulei em... É... Nunca teve PC, né? Ah... Quer zoar o cara? Tu também não tem, seu cuzão? Tem que esperar Não... Ele vai cortar... Quando ele pular vai cair tudo em mim Aquele... Aquele... Caralho... Desmarca essa porra Deixa só eu marcado Desgraçado Deixa eu marcar nele Marquei Pra marcar... Meu Deus do céu Tá bugando no... Ai meu pai, caralho Tira... Pronto, pronto Ai vocês me embolaram Agora pulando atrasado Meu Deus do céu, velho Por que que... Que que... Eu tô pulando no vento sozinho Tá bugado, né? Teu PC tem que acostumar com a... Com a... Com o gráfico do jogo Pra começar a renderizar A minha primeira partida é assim também Gente, eu não tô vendo meu boneco Eu não tô vendo nem que esse menino Tem que pular A gente pulou tudo no vento O jogo tá igual É porque a gente tá jogando mal tempão esse jogo aqui, cara Aí... Já acostuma o PC A primeira partida é assim mesmo Minha primeira partida do dia E meu boneco fica todo bugado A renderização do jogo fica... O cu É, o meu também é assim A primeira vez que loga é mó ruim O meu... Ah... Por que você tá jogando tela de viado, tá ligado? Cadê o Gabriel? O viado... Tudo branco O Gabriel tá onde? O Gabriel caiu lá nos container, mano Tem um montão de cara com ele lá Caralho, mancada, velho Caralho, os caras vão te matar, Gabriel Ai, Gabriel Tá tão estacolo No meio de cinco negros, pessoal Vamo fazer aí, tio Vamo fazer... Vamo fazer... Vamo fazer aquele vídeo da... Do... Do... Do negão Com a garota branquinha Adivinha que é a branquinha Que vai ficar lá no meio, hein, Gabriel? Por que que tem toda escura com a... Su... Su... Fit... Shader Que que é isso, pessoal? Acho que é software... 3D rendering Não tem nem de 3D Não tem nem de 3D Caralho! Tá tudo escuro Tamo fudido Lotei em rápido, por favor Pra nós sair daqui o mais abro possível Que nós temos dois quilômetros de pista Tem uma M24 de comigo, ó Eu quero, eu quero, eu quero Se não for usar, eu quero Logo a M24 Aqui, ó Eu sou o Aldo aqui, ó Número... Dois Fui comigo Cadê? Tu pegou ela ou tu... Vai aí? Tá aqui no chão, tá aqui no chão Oi Ela tá aqui no... No 15... Fala, Gabriel, qual é essa pergunta? Cadê o Alda? Ah, Alda é o seu amarelo, né? Daqui a pouco eu vou, então Vou tirar o spread aqui Deve ter bugado, mano Eu lutar tão fora que isso é normal É porque ela... Tanto ela tá grandida, ó Ela tá pequena Tanto ela Me manda não Me manda não Olha como você tá me rasgada aí Vou mandar pro Tatão a ver também Tá aí, colete dois aqui, ó Vai, me mata Vai, me mata Quase que eu me mato Vai, me mata Deixa eu ver, talvez, onde vai Dá um Dá um Tá um, ó Tá azul Achei um carro E aí, Tatão, como tá a minha tela? Se tu sabe consertar isso Como é que você vê aqui? Eu sei, só dá um stabinho Dá um É não Que porra é essa, mano? Surfe Surfe Shader Fecha o jogo e abre de novo Tu vai reconectar automaticamente Tu não vai sair da partida, não É, não Aí, aí que explode Aí que explode Tu não sai da partida, não, cara Tu vai só reconectar automaticamente Mas não faz isso agora, não Porque ainda tem que sair daqui É isso que eu tô falando É, mas como é que ele vai entrar no carro Se ele não consegue Ele não consegue nem ver onde ele tá Melhor tu fazer agora Em... Em 30 segundos do que tu... Dá pra gente esperar Faz logo aí Faz logo aí Faz logo aí Pra gente conseguir te buscar Tinha que ser rápido Ah, vai ser muito rápido assim, ah Rápido aqui, pá Não, mano, cara Gabriel, eu venho ligar no Crossfire, mano Na primeira demora Vai, mano Eu botei pra abrir aqui de novo, aqui já Só pra você... Coia... A galera da droga... Mano, gosta vindo Mano Eu te botei Mandei pra? Ua... Mandei pra te ver Já crequei 5 vezes aqui nisso e até agora nem iniciou nada Cadê o M24 cara? Tá no galpão aí, lá no... Entre o 15 e o 30, no meio do 15 e o 30 Avistei já Aceita, 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 aceita Aceita não, gajo Tchau gente, eu vou entrar no carro aqui Sai, deixa de lixo, deixa de lixo, de lixo Corre, corre, tá reconectando, tá reconectando Corre, 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 corre Bora, deixa o Gabriel aí Não, 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 não é nada, gente Eu tô ouvindo o som de carro Nossa, é o game sequestrado O gás, mano, o gás É o game sequestrado O gás, o gás tá sequestrado Pula aqui embaixo Pula aqui embaixo Rápido, nós temos dois quilômetros pra correr aqui embaixo, Gabriel É aí Gabriel, pula aqui, mas só aperta a G Apertar a G, aperta a G, aperta a G Tô apertando o G, eu tô apertando o G Eu tenho Boa, boa Ai Mã, ela vai ter que vir por aqui, ó Caralho Então, o que que tá fazendo agora? O que você vai, velho? Eu entendo Gabriel, agora o bagulho vai ser diferente, a gente vai ter que sair do carro pra gente a gente pode pegar o barco ta no jogo Gabriel, ainda? ta tudo travando, to vendo pô, não to no jogo, a gente ta chegando perto do rio 8 giga mano entra no barco, entra no barco, entra no barco Gabriel meu deus eu to pilotando ta só que a placa mãe dele é antiga e a... na verdade a gente vai formatar mas você vai formatar esse conteúdo que ele vai ficar muito bom eu to vendo dois olhos branco muito grandes na minha tela caralho Gabriel ta muito fodido se a gente não chegar na safe rápido, Gabriel ta muito fodido, vai morrer, vai cair cheguei não? caralho vou até fechar o olho, não quero nem ver vocês caindo olha meu sangue eu tenho cura, o Gabriel não tem velho ai fudinho, corre mano mano, você vai ficar com sangue miserável, eu tenho cura ah, eu vou dar cura pro Gabriel rapaz, eu vou morrer aqui viu o Gabriel, sobe aqui na pedra Gabriel, rapido sobe aqui na pedra Gabriel pera ai, como que sai do carro? F é to nadando vem pra pedra, vem pra pedra aqui pessoal onde eu to, aqui onde eu to aqui não tem como pular não vem pra ca logo porra calma o gais eu to nadando, eu to nadando vem pra essa direção, isso, vem que tu vai subir isso vem, vem, isso, pega ó, pega o kit aqui o kit aqui 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 tu ta indo pra onde, aqui onde eu to tá lá volta Gabriel, onde eu to aqui, Gabriel tu ta na puta mano eu to vendo helicóptero ele ta vindo toda vez ô Gabriel, pega aqui o kit no chão Gabriel calma, calma, calma volta, aqui o kit, eu to perto do kit aperta o F, aperta o F agora aperta o 9 eu apertei o F aqui ó eu peguei já pega logo, o gás 12 segundos do um inch eu to fazendo muito tiro corre, socorre vocês caralho, fudeu, to correndo eu me deu pra mesmo caralho Gabriel não consegui jogar não eu to muito lag pra ele pega um carro aí, pega um carro aí, Rafael 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 pegue um carro aí, Rafael para ele, eu peguei pra ele tá maluco não vai eu conheço a cidade central city cara vão correr já correram já vou ver um vídeo aqui de como tirar o leque do jogo não vou ver se tem como se tu achar qualquer vídeo relacionado aqui na visite tu pode falar comigo bora gente pega um carro aqui tem uma moto pega uma moto aqui tá também terá feitão tá tomando para pegar uma hora que os caras que ela tinha mandando teatro entendeu caralho porra eu deixei um kit no chão com o gabriel e não peguei o kit de volta puta que o pariu e pediu o kit e a falta de andando para caralho um quilômetro ainda falta e quando o meu sangue tá vermelho tá vermelho tá vermelho porque ele já saiu ele tá na zona de ser curado nossa acabou 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 tem um quad me seguindo tem um quad me seguindo ai puta que pariu corre pra longe cara ele corre pra longe porra e fiquei sem som morri quase matou caralho o som do jogo o som do carro mano vou te vingar vou te vingar eu vou te vingar vou matar esse quad filho ai 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 c tu entra filha da puta ai eu morri e mano por favor eu estava com o x8 tu estava com m24 cara eu estava com o x4 cara eu estava com o x4 com carinho de capacitade 3 eu fico com mochila 3, eu não matei 1 kill, cara, 1 kill ai mano, eu caio mais longe assim não, puta merda carai Gabriel só faz a gente passar vergonha mais mole mas sempre já ta vindo de novo mano, caralho ai eu botei pra coletar, pra entrar no jogo vai recoletar, não vai? na partida só falta o rapel nossa travou vei, o que que aconteceu? travou aqui tudo não tomou nem o hs muito feio caralho tomou uma bala só, caiu direto não, eu vou ver, eu vou ver vai jogar ainda guavanelli travou tudo aqui pra mim vei, como assim? vai jogar ainda gabriel? eu vou ver essa porra vai jogar ainda? não tava conectando mas todo mundo já morreu vei lógico nem animal tu pergunta se tu vai jogar ou não não, não, não então vou te quitar do squad aqui caralho irmão eu também ai caralho não, eu ouvi um barulho não, eu ouvi um barulho não, quase que um page rank de bronze tu tá bronze ainda tu tá bronze ainda ei, ei o tatão eu comecei a ser atrasado na cara ai do nada e tal ai eu vi porra ai travou meu pc todo caramba que mancada o cara deve ter cagado mano mas que porra mano clica no teu boneco clica no teu boneco clica no teu boneco clica na cara dele clica na cara dele clica na cara dele clica no ombro ele, ele meio que joga o ombro pra atras mano a sarra ai que susto ai na cara ele, ele tira a cara tá ligado? oh no o que é isso? ah é pra você girar o carinha você gira ele não clica nele só o visual o visual field distance não bota em ultra não né não bota em ultra não né o visual field distance né é tem que colocar em ultra tem que colocar em ultra? não tá maluco lógico que é pra você ver o cara muito longe tipo pra você ver maluco isso dá muito longe tá no meu não tá no Disney tá no Disney isso ai é o que mais